O que é isso? 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 Minimal Sobre Améria Veste Levanta os pés Não vás Em fundo Te podes A pensar Do interval Enquanto eu falo Enquanto eu falo Para Só me adorar Cheguei a me pensar Fora junto de outro dia Com o futuro de hoje E a bola da vela E a do lado De saber Que o meu nome é Pedro E o teu qual é Ela coroa Um pouquinho Eu baixei O meu desenho dela Quando a noite Envolveu Ela adormeceu E sonhou com ela Vem então Bate Bate Como cap tutte De o lado E o, e o, o, o tempo Crescer Vai dar medo Pra aprender Vai dar jeito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL